O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo bem De repente tu mudou, parece que esqueceu, eu só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais se encarar E tá perdendo, diz que no momento precisa pensar Não faz como você passar, de maldadas que esse tempo que pediu Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar E só imaginar, que tem outro ocupando teu lugar Puta que pariu, tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações, tem vinho gravações Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais se encarar E tá perdendo o tempo, diz que no momento precisa pensar Não faz como você passar, de maldadas que esse tempo que pediu Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar E só imaginar, que tem outro ocupando teu lugar Puta que pariu, tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Chora coração Cega a história e vou te marcar-se na loja de mim, velho Fechou, papai Vem, meu safone apaixonado Vem se apaixonar, Virginia Santos As quatro da manhã, na hora da recaída Eu vaciei no seu vídeo, vivi em sua vida Pra ver se tu tá bem Eu vi que estava acompanhada Pegando outra boca Põe aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus histórios e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus histórios e não tá doendo Eu te esqueci Agora posso me declarar auxílio Mais sensou com a qualidade E tem vinho que leva só E tem vinho que leva só E o reino dos caridões As quatro da manhã, na hora da recaída Eu vaciei no seu fim Eu passei no seu vídeo, vivi em sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que estava acompanhada Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus histórios e não tá doendo Eu te esqueci Agora posso me declarar auxílio É se eu não aguento não, viu, menino Chora, coração É show, papai Eita papai Isso é composição Gereçante Tem que respeitar Mais uma da fábrica de sucesso Um relacionamento conturbado Você me fala Tá tudo acabado Não quer saber Se eu vou aguentar Ficar desapegado É sair correndo e beijar outras bocas Bota logo pra sua amiguinha louca Você sabe que na cama E é só eu que vou te deixar louca Mas não mais a gente se deixa Mas você recua Você pode beijar outras bocas Você pode beijar em outras camas Mais de um livro Que você esqueça que me ama Você pode beijar outras bocas Você pode beijar em outras camas Não mais de um livro Que você esqueça que me ama Pode tentar de tudo Só não se dá Mais um som com a qualidade Tem vinho, grava só E tem vinho, grava só O rei dos caridões Chora, coração J.F. Gravações Gravando tudo Com relacionamento conturbado Você me fala Tá tudo acabado Não quer saber Se eu vou aguentar Ficar desapegado É sair correndo e beijar outras bocas Bota na boca Sabirinha louca Você sabe que na cama E é só eu que vou te deixar louca Bota umas agências e beijar Mas você recua Você pode beijar outras bocas Você pode beijar outras bocas Não mais de um livro Que você esqueça que me ama Você pode beijar outras bocas Você pode beijar outras camas Não mais de um livro Que você esqueça que me ama Tu pode tentar de tudo, só não sei não Fechou papai, tem que respeitar o refletor Mas falando no momento do apegado, você respeita Isso é direito, Santos E o nome dele é Danilo Carlos E hoje eu vou sair com a minha galera Fugiu da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Não com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Sem você eu posso ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Segue o boss Devinho Gravações O rei dos paridóis Segue nessa Devinho Gravações E hoje eu vou sair com a minha galera Fugiu da rotina Fugiu da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Não com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Sem você eu posso ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Sem você eu posso ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu posso ser feliz com você eu sei Ei, meu papai Respeita, respeita, respeita a minha pegada O nome dele é Danilo Carlos Eita papai Passar pra com a nação Eu sei que deixei confusa Sei não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Passou na minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá sem tempo de se divertir De sair, de curtir E não se apegar Às vezes acho que é melhor parar aqui Pra dar vontade só de te olhar Será que tá certo Ficar assim, desapegado mesmo Prova no dos peios Não dá pra segurar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que tá certo Ficar assim, desapegado mesmo Prova no dos peios Não dá pra segurar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Mais um som Com a claridade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O rei dos Paridões Eu sei que te deixei confusa Sei não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Passou na minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá sem tempo de se divertir De sair, de curtir E não se apegar Às vezes acho que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que tá certo Ficar assim, desapegado mesmo Prova no dos peios Não dá pra segurar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que tá certo Ficar assim, desapegado mesmo Prova no dos peios Não dá pra segurar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Tem que rezeitar Paredinha revoada É uma pra se apaixonar Eu sei que às vezes A distância não se segue E coloca imbecilhos o amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra relação Toda noite eu tô malhando É sua só Tudo pra pé de parede No meu celular Sei não Mas alguém diz E um dia a gente Quero ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser Tão difícil Me separar Ah, como a água do mar Eu sei que às vezes A distância nos persegue E coloca imbecilhos No amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra relação Toda noite eu tô malhando A sua só Do papel de parede Do meu celular Sei não Mas alguém diz Que um dia a gente A ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser Tão difícil Me separar Uma água do mar O sangue só tem que se dar Chora, coração Tem que respeitar Chora, coração No momento bem assim, querendo pensar na luz O meu tempo de solteiro já foi passar porque Eu tô querendo dividir o travesseiro Meu egoísmo eu quero repartir ao meu Trocar metade de um abraço por inteiro Eu digo logo que nada é passageiro, eu quero minha queda Ou alguém que possa me esperar pra não se vir jantar Naqueles que a gente nem precisa combinar Que seria simples e barato, vou num restaurante caro Mas que ela sempre tem o mesmo brilho do olhar Se a casa ele estiver mais um bom começo Porque eu já achei que ninguém divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra não se vir jantar Naqueles que a gente nem precisa combinar Que seria simples e barato, vou num restaurante caro Mas que ela sempre tem o mesmo brilho do olhar Se a casa ele estiver mais um bom começo Porque eu já achei que ninguém divide o endereço Todo momento meio assim querendo pensar a luz O meu tempo de solteiro já foi passar porque Eu tô querendo dividir o travesseiro Meu egoísmo eu quero repartir ao meu Trocar metade de um abraço por inteiro Eu digo logo que nada é passageiro, eu quero minha queda Com alguém que possa me esperar pra não se vir jantar Naqueles que a gente nem precisa combinar Que seria simples e barato, vou num restaurante caro Mas que ela sempre tem o mesmo brilho do olhar Se a casa ele estiver mais um bom começo Se a casa ele estiver mais um bom começo Porque eu já achei que ninguém divide o endereço E com alguém que possa me esperar pra não se vir jantar Naqueles que a gente nem precisa combinar Que seria simples e barato, vou num restaurante caro Mas que ela sempre tem o mesmo brilho do olhar Se a casa ele estiver mais um bom começo Alguém já achei que ninguém divide o endereço Chama na pegada do gênero Chama na pegada do gênero Chama na pegada do gênero É, não é de ser espelho, anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e bem mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida E seu olhar confirma que se sente muito mais com que tá A minha mão te procurou, não desistiu Desfarei o meu sorriso, quem não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu, esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, o celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele e da gente Não me sonhe nada, não mente Eu não dormia dois, fiquei esperando impaciente Cê já contou pra ele e da gente Não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais Calma A minha mão te procurou, não desistiu Desfarei o meu sorriso, quem não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu, esqueceu Desbloqueado em cima da mesa, o celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele e da gente Não me sonhe nada, não mente Eu não dormia dois, fiquei esperando impaciente Cê já contou pra ele e da gente Cê já contou pra ele e da gente Não me sonhe nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais Calma Que ela já tá aí Chora coração Isso é renaissance, tem que se dar Não confunda não Pareidinha revoada O povo vive perguntando Por que que eu não namoro Falo pra eles Eu desenrolo na festa Eu pego todas Não tô nem aí Vida de solteiro Essa foi feita pra mim Eu sempre faço as minhas sarras De mim do bem Chamo a galera e faça que ele vai e vem Mas quando fala em namoro Eu corro logo Eu vou falar pra tu Por que que eu não namoro? Dia dos namorados é só um Solteira todo dia Vivo no meio da putaria Vida de solteira é muito bom Igual ela que não tem Eu tô pegando todas Dia dos namorados é só um Solteira todo dia Vivo no meio da putaria Vida de solteira é muito bom Igual ela que não tem Eu tô pegando todas E não nego pra ninguém Essa é da fábrica de sucesso Tem que aceitar Eu vou ouvir perguntando Por que que eu não namoro Falo pra eles Eu desenrolo na festa Eu pego todas Não tô nem aí Vida de solteiro Essa foi feita pra mim Eu sempre faço as minhas sarras E me dou bem Chama H E faça aquele Vai e vem passando Chama e namoro Eu corro logo Eu vou falar pra tu Por que que eu não namoro? Dia dos namorados é só um Solteira todo dia Vivo no meio da putaria Vida de solteira é muito bom Igual ela que não tem Eu tô pegando todas Dia dos namorados é só um Solteira todo dia Vivo no meio da putaria Vida de solteira é muito bom Igual ela que não tem Eu tô pegando todas E não nego pra ninguém Vivo no meio da putaria Solteira solteira é muito bom Sucesso Vida de solteira é muito bom Vida de solteira é muito bom Eita papai Vem comigo assim ó Não tinha por que você ligar Não tinha razão pra gente se encontrar E tudo acabou Já tá tudo certo Pra que mexer no coração Que tá aqui é Pra brincar Pra brinca Pra brinca Pra brinca E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só cegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só cegou Quando me viu sofrer Não tinha por que você ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Já tá tudo certo Pra que mexer no coração Que tá aqui é Pra brincar Pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só cegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só cegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só cegou E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só cegou Quando me viu sofrer Dropa do mundo tem Varedinha regulada Fechou papai